Olá a todos, eu sou a Helga, bem vindos ao meu canal, hoje venho com um vídeo onde venho arranjar com vocês, ou seja, hoje à noite tenho um jantar com os meus amigos e com o meu husband e então decidi arranjar com vocês, vou fazer assim um look um bocado mais trabalhado, mais arrojado, com muito brilho, venho arranjar o cabelo também com vocês, porque este cabelo aqui não é nada, coitadinho, e pronto, se vocês gostarem do meu vídeo não se esqueçam de subscrever o meu canal e pôr um gosto e vamos a isso! Bem, primeiro antes que tudo eu venho hidratar esta pele e dar luminosidade, eu já hidratei hoje de manhã, não pus maquiagem até lá, portanto agora vou pôr a minha maquiagem, o que é que eu vou fazer? Vou misturar este creme que é da Embryolisse com o meu iluminador em gel da Zoeva, o Hello, que eu tenho utilizado imenso, 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 e venho misturar os dois, portanto, misturo os dois aqui na minha mão, para ter um creme iluminador, basicamente, não só que vai iluminar, mas que também vai hidratar a minha pele, porque eu preciso mesmo de hidratação, assim, ter placas vermelhas na pele, então venho mesmo hidratar e venho colocar o creme na cara toda, que venho espalhar, não venho só, portanto, colocar como se fosse iluminador aqui, 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 não, venho mesmo colocar na cara toda, venho agora utilizar esta base da Maybelline, que eu tenho adorado, adorado, adorado usar, que é a Fit Me, a número 105, que venho utilizar um pincel, eu normalmente utilizo sempre o meu beauty blender, mas como tenho um bocado mais tempo e não tenho usado muitos dos meus pincéis, decidi, desta vez, usar com o pincel, e nem com o pincel, nem mesmo como se tivesse com o beauty blender, dares batidinhas pela cara toda, bem, eu ultimamente, não sei se é da gravidez, mas qualquer coisa me põe a chorar, estávamos a ver a roupa que tínhamos para o Maybelline até agora, e do nada, estava com o André, e do nada comecei a chorar, compulsivamente, ia chorar, ia chorar, e depois reenchurava, já não sabia se estava ou a rir ou a chorar, isto das hormonas, eu não sei se tenho mais a ver, mas digam-me se isto é normal, porque estava a chorar e a rir e a chorar ao mesmo tempo a dar agregalhadas, e depois recomeçava a chorar outra vez, coitada, ele já não sabia o que havia de fazer comigo. Venho a seguir colocar o meu corrector, o de L'Oreal Afeb More Than Concealer, eu tenho adorado este corrector, ele não é muito falado, nem muito ainda com os corretores, vocês sabem, às vezes há tendências, então estamos todas a usar o mesmo corrector, ou vamos todas usar a mesma base, e eu nunca ouvi falar muito deste corrector, não sei porque, porque ele faz maravilhas comigo, ele compra-se em supermercado, ou no site de L'Oreal, se quiserem, eu me encontrei no supermercado, e também, para esbater, com um pincel também, como eu vos disse, eu nunca uso muito pincéis, mas, para hoje, decidi usar os meus pincéis, eu prefiro o Beauty Blender, porque para já é mais rápido, e depois, dá um efeito mais, não sei como é que eu vos disse, mas pronto, vamos tentar ter esse efeito também, com os pincéis. Eu, com o corrector, dormi a palco na mão, até porque, como vou utilizar bastante a maquiagem nos olhos, eu prefiro sempre o corrector também nos olhos. Bem, confesso que venho a mesmas bater o resto com o meu Beauty Blender, porque não há nada melhor que o Beauty Blender, para não haver marcas ou traços indesejados. Venho usar agora, o meu stick da Maybelline também, em cor coconut, ou mocha, não sei, tem duas cores, tem duas novas cores. E venho, portanto, contra o meu rosto, aqui na testa, e só aqui no canto, e venho com um pincelzinho assim, esbater, muito ou de leve, mas bate sempre para cima, ok? Nunca esbato para baixo. Eu, quando vou sair à noite, ou quando tenho um jantar, ou qualquer coisa, eu gosto sempre de utilizar tudo em creme primeiro, tudo que é produtos, de fazer contos, essas coisas todas, tudo em creme, e depois aplicar-se pó por cima, para fixar mais. Vou mesmo aqui na testa, e não tenho medo de trazer a cor até aqui mesmo. E venho na mesma, vou bater as cores todas com o meu Beauty Blender. Venho com um pincel mais pequenino, aplicar diretamente no nariz, ou seja, venho tirar a cor do meu stick, e venho fazer aqui uma cultura do nariz, só aqui vai, e com um pincel assim, mais pequenininho, porque o outro para o nariz, e venho, portanto, bater a matéria aqui no meu nariz. Eu tenho tentado várias técnicas para fazer o contorno do meu nariz. Não é que eu acho que o meu nariz seja gordo, ou fino, ou seja lá o que for, mas, eu reparo, se eu trago o contorno até aqui mesmo no fim do nariz, fica um bocado estranho, porque o meu nariz já é meio arrebitado, então eu prefiro parar aqui. Vocês têm mesmo a conhecer o vosso rosto, para poder fazer o meu contorno para vocês, mas isto vamos descobrindo. Eu vou sempre descobrindo melhores técnicas para o meu contorno do nariz. Podem trazer a cor mesmo até aqui aos olhos, não tenham medo. E com o meu vídeo, venho da mesma remater. Venho agora fixar isto tudo, fazer um bocado de baking com o meu pó da Beauty, o Banana Bread, com uma esponjinha assim pequenininha. Estas esponjinhas eu comprei-as por três euros, ou o que foi no Primark, e venho uma centena de esponjas. Venho, portanto, fixar aqui em baixo, os olhos, e que vai comer até aqui no nariz, como vocês podem ver, para afinar o nariz ainda mais. Enquanto eu deixo este baking todo, vou fazer as minhas sobrancelhas. Não vou fazer as sobrancelhas aqui com vocês, porque senão este vídeo ia durar uma eternidade. Vou fazê-los fora da câmera, mas vou-vos dizer, vou utilizar o meu Cabrota Benefit, que eu uso sempre. Eu adoro este produto, portanto, é o que eu vou utilizar agora para fazer as minhas sobrancelhas, e volto já. As sobrancelhas já estão, vou só colocar aqui o meu Gel Control Freak da NYX, para elas não mexerem a noite toda. Ok, a seguir, venho retirar o excesso, e o que sobra no pincel, venho colocar, portanto, no resto do meu gosto, sem tocar aqui esta zona dos olhos, que eu vou deixar, por enquanto. Depois, venho utilizar esta palette da NYX também, que é a Highlight & Contour Pro Palette, que tem estas cores aqui todas. Venho usar para fazer o meu contorno agora em pó, por cima do contorno do stick, que eu já fiz. Venho utilizar esta cor aqui, e venho aplicar por cima, assim, muito ligeiramente. Depois, venho com o pincel assim, venho fazer as batidinhas assim, para que o excesso do pó que eu tinha posto aqui em baixo, ceia. Com este mesmo pincel, que eu fiz o contorno do nariz, e com esta cor que eu acabei de pôr, venho, outra vez, passar aqui por cima, só para reforçar. Bem, vamos passar aos olhos. Eu queria fazer um smokey eye, já há muito tempo que não faço assim um smokey eye. Então, venho utilizar duas palettes, pelo menos eu acho que é estas palettes que eu vou utilizar. Venho utilizar esta da Zoeva, que é Caramel Menage, e a minha Baby, da Urban Decay, que é a Naked Pass, que já foi tão utilizada, que já é tão vedinha, mas que é tão boa. Venho utilizar estas duas. Venho primeiro utilizar esta sombra aqui, e venho colocá-la, vou portanto colocar esta cor na minha pálpebra, mas também para fazer o contorno do olho. Eu, basicamente, todas as cores que venho utilizar no meu olho, eu coloco tanto na pálpebra, como para fazer o contorno do olho. Eu já vos explico. Como vai ser um smokey eye, o smokey eye não basta só pôr o preto e já está. Quanto mais as batidas, as cores estiverem, melhor o resultado fica. Ou também espero eu, vamos ver. A seguir, com este mesmo pincel, venho usar esta cor aqui, e venho fazer basicamente a mesma coisa. Venho colocar a sombra aqui, e trazer a sombra para baixo. A seguir, com o pincel mais bocadinho, venho trazer esta cor, que é a Finish Sensual, e venho trazê-la aqui na minha pálpebra moda, e venho colocá-la em toda a minha pálpebra moda. Venho com o pincel e venho desbater as cores todas. Como eu vos disse, o truque para esta maquilhagem, pelo menos como eu gosto do meu smokey eye, é desbater, desbater, desbater. E como podem ver, por enquanto, eu só usei cores mates, eu não usei cores com brilho nenhum. Venho outra vez por esta minha cor, este meu castanho, na minha pálpebra móvel. Venho agora usar a cor Alchemy, e venho colocá-la aqui no meu cúncavo. E venho outra vez, com esta cor aqui, mais clarinha, por aqui por cima, para esbater as cores todas umas que as outras, para não haver demarcação. A seguir, venho utilizar, portanto, a minha pálpebra da Urban Decay, venho usar este preto aqui, que é o Crave, e com o pincel assim pequenininho, venho colocar, como se estivesse a fazer o eyeliner, com o lápis. Não tenham medo, se não estiver muito, muito, muito perfeito, não faz mal. E venho desbater esta minha cor preta, e venho outra vez com o meu preto. E venho colocar, agora, o preto, como se estivesse a pôr um risco, o diagonal do lápis, ou como vocês quiserem, cada vez mais grosso, só a tensão na minha pálpebra móvel. E agora, portanto, o truque para isto ficar qualquer coisa de jeito, é vir esbater as cores, o preto com os meus castanhos, que eu já tinha posto. E esbater, 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 esbater. A seguir, venho utilizar esta palette da Ruby Beauty. Eu não venho usar, mas estava a precisar dar só um bocadinho de brilho, só assim um bocadinho. E venho usar a Ruby Obsessions, e venho com esta cor aqui escura, que ele é, eu não sei se vocês conseguem ver, ele é um roxo com dourados e pretos, ela é super bonita. E venho, com um pincel que irei aplicar, na minha pálpebra móvel, só para dar um bocadinho mais de brilho. Mas coloco só no meio, ok? Só no meio da minha pálpebra móvel, não coloco em mais 5 minutos, só mesmo no meio. Venho aqui, por baixo do meu olho, fazer o mesmo HD. Portanto, vou usar... Venho usar, portanto, estas duas conjuntas. E venho, como sempre, fazer a conexão à cor que está por cima. Venho agora, com o meu preto e com o meu pincel pequenininho, colocar por cima, mas bem rentinho, nas minhas pestanas. E venho esfumar, toda outra vez, com o pincel assim, mais pequenininho, e com este meu castanho. Venho agora colocar as minhas pestanas postiças. Estas daqui são das primárias que eu comprei, são individuais, que são para mim as mais fáceis a colocar. Vou colocá-las, não vou filmar porque vai ser muito tempo e tenho de despachar, porque senão vou estar atrasada. Portanto, vou colocá-las e venho, igual que por, com o rímel a seguir. E o teu marido também vai ver na colher. Eu estou aqui ao lado da colher. Pestanas, já estão, coloquei aqui mais para o canto externo do olho, para ter assim o olho fruto. Vou deixar secar um bocadinho. E, entretanto, venho com a minha palette outra vez da Zoeva, com esta cor aqui, que é o Wax Paper. Esta aqui. E venho colocá-la só aqui por baixo da minha sobrancelha. E, igual do outro lado, outra vez aqui com a minha cor preta, a Crave. Vou pôr só por cima de onde pus as pestanas, para disfarçar a cola. Vem finalizar a minha pele. Venho pôr o meu bronzer da Rimmel, o Natural Bronzer, para aquecer normalmente um bocado esta pele. Vem colocar este pó da Rimmel também, que é o meu transparente, que é o número número 1. Vem colocá-lo aqui por baixo, para aclarear o meu olho. Vem a seguir colocar o blush. Não sei bem é que blush é que ponha. Acho que venho pôr este rosa. Como é que tem um rosa? É tipo um rosa velho, aqui por cima. E, como eu tinha dito nos vídeos anteriores, eu pego sempre o blush até aqui. A seguir, venho outra vez com o meu iluminador da Zoeva, em gel. E venho colocar nas zonas onde quer iluminar mais. Portanto, venho colocar aqui por cima. Aqui, na ponta do nariz. E venho utilizar um iluminador que eu já não uso há montes de tempo, que é o meu Mary Illuminizer. Não sei porque, porque ele é tão bonito e já há de tempo que não usa. Vou usar aqui. E, eu gosto sempre de iluminar aqui também. E, como você ir ao jantar, o Camel Crazy. E, com o pincel mais pequenino, eu venho colocar aqui no canto interno do olho, para iluminar. E, na ponta do nariz. E, aqui. E, colocar aqui por cima dos lábios também. Venho fixar, antes de pôr o batom, com este spray aqui da Revolution, que é o meu Makeup Fixing Spray Vanilla & Coconut. Com este lápis da Sepra que eu tenho, já tenho há imenso tempo, que eu nem sei se vou ter aqui um número ou qualquer coisa. É o número 14, Pale Beige. Venho fazer o meu contorno dos lábios. E, como eu já gostei, desculpem, eu quando faço o contorno do lábio, eu venho esbater o resto da cor no lábio. Eu não faço só o contorno. Eu esbato tudo no lábio inteiro. Eu não aguento só aquele risco que este tem feito. Venho a seguir colocar o meu NYX Lip Lingerie. Esta é a cor 19, da Scutadone. Ele é um... Como vocês podem ver? É um nude. Mas a puxar, assim, um pouco de peso. Portanto, a maquiagem já está. Vou, agora, atacar o meu cabelo. Portanto, para o meu cabelo, vou começar por escová-lo. Eu tenho o cabelo super liso, como vocês podem ver. Portanto, separo o meu cabelo em duas partes. Assim. Venho pescar sempre um bocadinho para trás. E o que eu faço... Eu não sou cabeleireira. Atenção. Não sou cabeleireira. Eu simplesmente adoro maquiagem e adoro arranjar-me. Portanto, o que eu faço é esta parte. Eu vou encorocuá-la para aqui. E esta parte, eu vou encorocuá-la para aqui. Portanto, vamos aí. Tenho aqui o meu ferro. O ferro que eu uso é da Rennington. Não é tão velhinho, coitadinho este ferro. Mas funciona tão, tão bem. Portanto, eu venho pescar um bocadinho de cabelo assim. Venho virar. Viro para baixo. Deixo. Um, dois, três, quatro, cinco segundos. Baixo. E deixo estar sossegado. E faço basicamente isso em toda a parte. Em todos os cabelos. Viro. Venho para baixo. Espere um bocado. Às vezes até o seguro aqui um bocadinho. E depois tenho esta onda aqui. Que eu vou puxar um bocadinho. Porque eu não quero nem um caracol lá. Luís 14. E venho puxado. Portanto, como podem ver, deste lado já está. Eu não vou mexer muito porque eu vou depois desfazê-los. Mas, bom. Podem ver a diferença. Aqui temos volume, temos matéria e aqui temos... Ok. Já acabei o cabelo. Agora eu vou desmanchá-lo. Um bocado. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da maquilhagem. Isto é o bocadinho que eu vou usar. Mas já não é também assim com o mundo descaído. Sim. Não? Talvez. Não se esqueçam de subscrever ao meu canal se gostarem do vídeo. E põem um gosto também se gostarem. Eu digo-vos até à próxima e até lá. Tchau.